Que doideira, doideira total bicho Esse é um lanche com mostarda preta, tá ligado? É, purê Mussarela Uns cubinhos Pão integral, o bicho Numa prensadeira do barulho E aqui eu vou pegar Um tomate, tá ligado? Um tomate Eu vou fazer o que com o tomate? Eu vou lavar o tomate Aí eu vou enxugar o tomate na minha camisa E eu vou cortar o tomate Com uma mão só Tá ligado? Nessas horas que o ser humano Deveria ser igual o goro Do Mortal Kombat Ó o filha da puta Não dá pra cortar com uma mão só Vai espremer O bagulho do recheio do tomate pra fora Então eu tenho que pôr a câmera Posicionar ela aqui Pra dar alguma chance A minha aptidão gourmet De cortar tomate Aí você faz o que? Você aí em casa Você que está assistindo com a gente Esse programa de receita Você corta essa caceta Dessa porra Desse tomate Enfia no lanche Enfia no lanche Poético Profundo O quanto O quanto é profundo Espeço Ó, se não fecha A prensadeira Não fecha Ó Você faz o que? Nesses momentos Quando não Você manda tomar no cu E você fecha o bagulho Com força bruta Usando uma técnica Muito específica De fechação de prensadeira Bagulho de lanche Tá? Eu chamo de prensadeira Você chama de que? Não sei Foda-se Eu chamo de bagulho de lanche Bagulho de deixar o lanche prensado A alça Não vai De modo algum Você tem que ter um força duro Shosnegar Pra conseguir fechar A barata Então eu vou fazer o seguinte Eu vou largar a câmera Um bocado E eu vou fechar essa porra Com as duas mãos Valeu Consegui, bicho Quando você ouvir o estalar Da prensa Do bagulho Como se deu no momento Você liga Na tomada O bagulho Do fio da tomada E Quando a luz ficar verde Você pode passar É igual um semáforo De lanches Eu adoro essa prensadeira Na real ela merece Música Poesia É uma prensadeira do cacete Uma prensadeira do caramba Ela é uma prensadeira Sempre sobe um pouco de tomate Quando O lanche acaba Ou não Sim Você faz Põe na geladeira Não Um pedacinho desse de tomate Marginal Não Você come O tomate Tomate gelado É gelado esse tomate Beijo É tipo a entrada Do lanche Tá ligado O que sobra Do lanche Vira a entrada Do lanche Aí está O bagulho Fervendo Pra caramba Eu espero Que fique pronto Logo Essa Merda É muito bom Não é uma merda Eu adoro Essa prensadeira Ela faz o seu serviço Melhor do que qualquer coisa Eu digo que Essa prensadeira Tem banda larga Porque ela é foda Falou Depois ela só Ele fica pronto Aí Vai Vai Passou Porra Passou O programa de culinária Nós não temos Os lanches prontos Igual nos programas de culinária Como tem nos programas de culinária Então A gente abre o bagulho E finge que está pronto Prensadinho Bonitinho O seu lanche O que você faz Você come O seu lanche Você come O seu lanche E você Come o lanche Come De novo Depois que você comer Você faz Ah Depois que você comer Você faz o que? Come de novo Saca Saca poesia Não derreteu o queijo Valeu O queijo não derreteu ainda Está meio gelado Falou Esse foi o lanche da alegria Um lanche profundo De purê E mostarda preta Um abraço Para todos vocês que viram Mais um Receita na sua casa Falou Valeu Fazer amor Valeu Valeu Abraço Oi Falou Tchau Ei Corta É Sim Tchau